A selva de Quatã? Com pelo menos duas divisões de Takatâneos. Estão sempre em movimento para não serem detectados. Não é longe. Uns 200 quilômetros. Você sabe o que fazer? Sim, senhora. Boa sorte. Aqui é a área que tem três parrentes. Você tem novas informações? Do plano terreno? Keino falou. Ele deu detalhes sobre a localização de Milina. Ela estava obsoleto, mas tem muita proteção. Vamos atacar imediatamente. Talvez uma abordagem em duas frentes. O exército atacará Milina para distraí-la. Enquanto esta aqui recupera o amuleto. Não sozinha. Esta aqui vai junto. Descrição é fundamental. Você não me ouviu? Pode ajudar no ataque principal. Devorá. Vamos atender ao pedido deles. Eu finalmente vou me livrar de Milina. Bom, vamos lá então. Mais uma parte de Mortal Kombat com a Devorá. Esta aqui compreende sua lógica, mas não chega à mesma conclusão. Como outros, esta aqui não está satisfeita com Milina como cânon. Mas não é claro se o seu golpe terá sucesso. É por isso que eu convidei o nosso amigo Zaterrano. Escute, junte-se a nós. Eu sei coisas sobre a Milina. O governo turbulento dela cairá quando eu contar, abrindo o caminho para o Quatau. O que você sabe que poderia causar? Ah, aí estão eles. Três de seus colegas conselheiros, sussurrando como criadas. Eu me pergunto sobre o quê? Se pelo menos você ouvisse nossos conselhos, como a guerra com o submundo se aproxima, recomendei uma trégua com o plano terreno. E eu lhe disse que prefiro morrer a negociar com os assassinos do meu pai. Você recusa soluções práticas para ameaças convincentes. Você coloca o mundo em perigo. E a traição, não? Acabe o que tem a dizer, antes que eu arranque a sua língua. Você não é a verdadeira herdeia do Shao Kahn. Ela é o construto, formado nos poços de carne de Shang Tsung. Eu vi isso. Seu direito ao trono não existe. Como se atreve? Eu sucedi a Shao Kahn por decreto dele. Você o sucedeu. Mas Exoterra exige uma nova liderança. De você? Oh, xitec tolo. Matem-no! Esta aqui não serve mais à Amelina. Você vai defender sua Imperatriz. Nosso criador Shao Kahn está morto. Servimos a quem quisermos. E mesmo assim, segue Milina. Shao Kahn conquistou o meu mundo. Devo a minha lealdade a ele. Eu honro a vontade dele. Devo a minha lealdade a ele. E pra não. Esta aqui está peguezinha, tá mais boa por si. Tchau, tchau. 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 Se fodeu, amiguinho. Se fodeu bonito. Tchau. 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 Ali. Veio se render, traidora. Você fala de traição? Esta aqui sabe que você deseja o trono. Por que servir a Melina? Eu a orientei. Roubar o amuleto foi ideia minha. Ele a mata um pouco toda vez que ela usa. Quando os dois lados enfraquecerem, você ocupa o espaço. É exatamente o meu plano. Tchau. Uma pena que você não vira os seus furos. Tchau, a e-tri. Tchau tchau. scare走. Tchau. 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 Seus esquemas terminam aqui. Vá embora sem sua amiga, Devorah. Seu povo pensa que nós evitamos a sua ilha por respeito à sua natureza solitária. Mas é porque não gostamos de vocês. Os kaitins preferem a solidão, que atingirei momentaneamente. A CIDADE NO BRASIL Essa aqui está feliz em acabar com você. Essa aqui está feliz em acabar com você. A CIDADE NO BRASIL Agora dois Edenianos morrerão. Eu sei que disse que não eram amigas, mas não vai matá-las. A cabeça está bem, aliás. Muito bem. Então vamos. Afaste-se. Isso é mesmo perturbador. Devorah. Mucho faça. Essa aqui sabe que você não se afastaria do amuleto. Você roubou meu trono. Agora quer roubar meus meios de recuperá-lo. Nenhum deles te pertence. Quem é você pra dizer isso? Eu vou tomar uma coisa de você. Sua vida. Eu vou tomar uma coisa de você. Esta aqui vai apreciar sua morte Chega dessa conversa Acabe comigo Para que eu possa me unir a meu pai Você não merece a morte Pelas mãos de um imperador Por isso darei essa honra Ao meu primeiro ministro Por isso такие históricas A rebelião acabou. Ah, muito obrigada. Acho que nunca mais vou comer. Se permitir, voltaremos para o plano terreno. Recolocar o amuleto aonde ele pertence. O que diabos você está fazendo? Não podemos confiar no plano terreno para proteger o amuleto. Ele ficará comigo. Os acordos de Reco exigem que... Os acordos não me interessam mais. Mas vocês podem ser úteis quando o Raiden vier buscar isto. Esta aqui os enganou. O amuleto está de posse do Kotal Kahn. Pode recuperá-lo? Ele não confia em ninguém para transportá-lo. Manter você perto do trono da Exoterra todos esses anos foi muito proveitoso, Débora. Eles nunca suspeitaram que um deles fosse um discípulo do Nosso Senhor. Esta aqui vive para servir a Shinnok. Você agiu bem. Traga ele para mim. Sem demora, Quan Chi. Quais as novidades da Exoterra? Logo, Shinnok estará livre. Iremos para a minha fortaleza. Tem algum problema? Dois problemas. Sua esposa me disse que te encontraria aqui. Você e a Vera conversaram? Sempre. Esse é o National? Eu não vejo um assim. Não veio aqui para discutir implementos agrícolas. Está legal. Vou direto ao ponto. Preciso de ajuda. Minha ajuda? Eu sei. Eu não tenho o direito de... Você sabia o que eu queria. Jack foi voluntária. Ela me procurou. Eu sei. Escute. Eu entendo por que você não queria Jack nas FI. Por que você se aposentou. Quero dizer, se eu realmente tivesse sido um dos capangas de Quan Chi, eu teria dado um tiro na cabeça há muito tempo. Bom, você conhece a Vera. Ela jamais permitiria isso. Então por que você precisa de ajuda? Os refugiados da Exoterra? Pior. O amuleto de Shinnok está com a Melina. Droga. E a Sarina nos diz que Quan Chi reapareceu no submundo. Ele mostra a cara depois de 25 anos. Bem quando o amuleto de Shinnok está em jogo. Isso não é coincidência. É por isso que eu preciso de você. Seu conhecimento sobre Quan Chi. Não vamos reativar a sua patente. Você será um observador. Kade. Jax. O que foi? Eu só queria ver se talvez... Ajudar a me convencer? É, isso não deu mesmo muito certo da última vez. Não pode me culpar por tentar. Precisamos de você, Jax. Me ajude a capturar Quan Chi. Nenhum de nós estará seguro se ele pegar o amuleto. E onde está a Jax no meio de tudo isso? Exoterra. Com a equipe de Cassie recuperando o amuleto. Ela vai ficar bem. Esperamos que eles digam missão cumprida em breve. O que vocês acham? Vão nos matar? A essa altura já teriam feito. A menos que Kotal Kahn queira nos manter como convidados no Coliseu. Bem, se não nos matarem, minha mãe vai. Eu, pelo menos. É difícil ser a filha do general? Ah, você não faz ideia. Faço sim. Meu tatá, sei lá, avô derrotou Shang Tsung. Salvou o plano terreno. Eles nunca pararam de falar sobre isso nas reuniões de família. Isso foi há 600 anos. Mesmo assim. Parece que foi ontem. Nenhuma pressão ali. Eu treinei toda a minha vida. Posso lutar contra quase qualquer coisa. Mas ainda me sinto uma cage de segunda classe. Pelo menos você cresceu com a expectativa das pessoas. Achei que você e seu pai fossem amigos. Agora. Ele ficou ausente por muito tempo. Eu entendo. Como foi crescer assim? Com um pai ex-espectro? Jim. Estou perguntando. Não deve ter sido fácil. Ele era só um pouco superprotetor. Quando entrei para a FE, o Sr. Kahn insistiu em contar ao meu pai. Ele achou que seria mais fácil. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Meu pai chegou em casa com o queixo quebrado. Certo. Eu dou um jeito. Um jeito em que exatamente? Confie em mim. Afaste-te das barras. Confie em mim. Como fez isso? Sobrecarreguei os sentidos dele. Só funciona de perto. Ser filho de um telepata tem suas vantagens. Eu não pensava assim. Bom pessoal, ficamos por aqui. Curtam, se inscrevam, por favor, entendem. Deixem comentários na próxima ativagem. Beijos. Tchau. Beijos. 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 be arranged. ê. Beijos. Beijos. O que é isso?